Cidade de Gesseaba, no interior de Minas Passando ali pelo centro comercial de Gesseaba Onde tem banco, tem aqui a prefeitura, câmara E outras coisas mais Aqui na cidade Atravessamos uma ponte Como podemos dizer, onde só passa um veículo Gesseaba, cidade de Gesseaba Conhecendo mais uma cidade do interior de Minas Sentido a Belo Horizonte, sentido a Inter Rio de Minas Vamos sentido a Belo Horizonte Saímos da cidade Olha o viaduto, olha a altura que o trem passa Olha a altura que o trem passa nesse viaduto Já estamos na MG Sentido a 040